Feliz Halloween meus consagrados Bom, eu honestamente acho que não existe uma maneira melhor de comemorar essa data época do que me cagando de medo Eu sei que vocês gostam de ver eu me cagando, tomando susto, gritando pra caralho, tomando multa do condomínio Mas não tem problema, tá ligado? Até porque eu também gosto de fazer isso Mas enfim senhoras e senhores, o jogo que jogaremos hoje aqui se trata do Bloodline Luna Que basicamente é o jogo que veio antes daquele Bloodline Apple Boom Que caso você não saiba, é o jogo dos pôneis malditos morrendo pra cacete que quase me deu um infarto aqui Pois é, canonicamente esse jogo que eu vou jogar neste exato momento veio antes daquele lá Só que não tem problema, acho que não interfere em nada, então eu estou prestes aqui a jogar esse game com vocês E conhecendo a continuação, eu acho que esse aqui vai ser tão ruim quanto Então já preparem os seus headsets e fiquem o aviso aí que o bagulho vai ser louco Só que junto com isso eu vou fazer uma paradinha que eu acabei não fazendo no último vídeo lá no Bloodline Apple Boom E eu espero que desta vez eu veja o jogo por completo Porque algumas pessoas me avisaram que teve coisa que eu não vi porque eu esqueci de andar pra frente Desculpa, eu estava muito ocupado entrando em choque aqui com o game, tá ligado? Mas enfim senhoras e senhores, já deixem um like nesse vídeo aqui Para que vocês não tenham os pés puxados à noite nessa data de Halloween E se inscrevam aqui se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Dito isso, vamos partir então direto Pro que interessa Meu Deus, já começou bem essa porra E aí sua filha da puta, quanto tempo né? Você está pronto? Não, definitivamente não, eu estou tudo menos pronto Como é que eu avanço essa bosta? Tá, apertando o Z, eu tinha esquecido até Caralho Eu estou me sentindo nostálgico Estou ficando um pouco emocionado Mentira, não estou ficando emocionado não Basicamente isso aqui é igualzinho Que porra é essa, véi? Essa animação totalmente limpa Que está maravilhosa, véi Ó, ó Mano do céu, parece que eu sou flash aqui Tá, esse início aqui, ele está exatamente igual O começo do primeiro Luna Game A diferença é que As coisas estão meio estranhas, tá ligado? Obviamente, né? Então eu já entendi a homenagem logo de cara Jogo maldito Pena que eu não posso voar Essa pônei maldita A Luna, inclusive, é minha pônei favorita Por que será, né? Por que será? Ela foi a primeira a tomar a comelança do cu, véi Tem alguém batendo na minha porta, véi? Ué Tem um barulho meio esquisito aqui Ok Tá, eu não sei se eu quero avançar muito rápido aqui Mas não tem muito que eu posso fazer Então vambora Eu gostei das constelações ali atrás Tem a estrela cadente pink Tem a estrela cadente macro Tem a estrela Eu sabia que ia vir, mas Ela vai tomar no cu, véi Ok, tem Parece alguém que bateu no teclado Acho que até o cara que estava fazendo o jogo Tomou um susto e meteu a mão no teclado Isso é essa bosta aqui, foda-se Ai, meu Deus do céu, véi Ok Não tô surpreso O jogo fechou de novo Tá Ok Ele vai Provavelmente vai saber Foda-se, não quero mais Não vou Não vou Não vou Não vou, véi Foda-se Foda-se essa merda Eu me pergunto Onde está a Luna? Você já viu dentro do seu cu, Megazord? Você já viu? Filha da puta do caralho Nossa, mano Não dá, não dá Não tem condições, cara Tá, tem que apertar alguma coisa Pra fazer Cara, ela está virada pra trás Será que se eu for pra Não, é foda-se Tem uma parede de vizinho Por que ela está virada pra trás Eu não sei Mas isso aqui já está melhor Nossa senhora O bagulho É que vocês não viram Caiu o bagulho do nada Aqui de cima do PC Eu também Puta cagar Eu não quero mais jogar isso Mano, isso aqui Ó Queria falar Não, não, não Mas isso aqui está mais bizarro que o outro Tá de parabéns já Caralho Aí agora vai começar a anoitecer pra cacete Foda-se Ok, não estou vendo nada Não estou ouvindo nada Eu sei que vai vir merda, tá ligado? Eu vou até tirar um fone Vou ficar só com um, véi Aqui, pronto Deixa outro pra cima, pelo menos Puta que pariu Luna Meu pau na sua Pluma Eu vou te encontrar Cara Estou gostando disso aqui Isso aqui já está mais intrigante Do que qualquer jogo de pônei Que eu já joguei na minha vida Isso aqui está emocionante demais, véi Nossa Você vai virar um casaco de pele, véi Que porra é Mas já morreu, véi Logo no primeiro jogo, mano Que dor Assassina Do caralho Assassina de pôneis rosa Com os olhos flamejantes Oi, e aí? Como é que você está, minha consagrada? Tudo bem? Ó Ó Achei que ela ia devagar Filha Mano do céu Você está ouvindo essa merda? Essa porra está baixa Essa porra está baixa, caralho Porra Meu Deus do céu Eita porra, ela está rindo aqui Nossa senhora Mano Mano, não dá Não dá Gente, não dá Não tem condições, véi Que bom que você me encontrou Pau no seu cuzão, véi Pau no seu cuzão Cheio de merda, filha da puta Ué Deu algum pau aqui? Minha tela está preta Minha tela está preta, irmão Deu Ué Tá, é Por algum motivo Minha tela ficou preta Eu não sei se eu abro Essa porra de novo Eu vou abrir Essa porra de novo Foda-se Eu vou abrir Eu estou em choque Mas eu vou abrir Foda-se Caralho Vou me assustar de novo Tá, é É basicamente A mesma coisa aqui Na real, né? É a mesma coisa Na real Parece ser O mesmo jogo Só que a diferença É que Não, não Na verdade Parece ser o mesmo jogo Eu acho que é isso Eu acho que ele só Só deixou o meu PC preto mesmo Com a tela preta Tá de parabéns Quase enfartei de novo Muito obrigado por isso, jogo Te amo Nossa Eu já tava preparado Mas eu me assustei Que eu fiquei distraído Ó, senhoras e senhores É o seguinte Eu tô jogando agora A continuação aqui E eu tô prestes a ver O que eu não tinha visto Eu vou tirar o fone Peraí Eu tô prestes a ver Eu tô parecendo um astronauta Do castro Eu tô prestes a ver Aqui o que eu não tinha visto Que no caso As pessoas falaram Que era pra eu fazer Que no caso Era pra andar pra frente Quando a tela fica escura Aparentemente Então Eu vou tentar fazer isso Pra ver se Tem mais alguma coisa Inclusive Inclusive Eu fui verificar Obviamente um vídeo Pra ver se não faltava Mais nada E Era pra ter acontecido Um bagulho bem bizarro Na real Só que por algum motivo Não aconteceu Pra mim aqui O momento que o meu desktop Ficou com a tela preta Era pra aparecer uma imagem Tá ligado Era pra aparecer essa imagem Que vocês estão vendo agora Que é a da Luna Toda destroçada Toda destruída Que inclusive Eu não vou censurar Porque eu tive que ver isso Vocês também vão ter que ver E foda-se Tá ligado E é isso Tá ligado A única coisa que mudou Mas aparentemente Eu consegui fazer o jogo completo Zerei 100% O O O O O O Bloodline Luna Tá ligado Conquista adquirida Com sucesso E foda-se Mano Então vamos lá Vai Eu vou sem fone mesmo Com fone na testa Tá ligado Pra ver se eu Opa Peraí Se eu vim pra frente aqui Ela Ela não vai conseguir fazer nada Na real né É realmente só quando Essa aqui eu não tinha feito Inclusive parece que se você Segurar o shift Ela vai mais rápido Tá ligado Então é uma coisa Outra que eu não sabia Tá ligado Acabei descobrindo Na cagada aqui Mas enfim Ok Isso aqui a gente já viu Eu só tô mostrando isso de novo Porque se você não foi traumatizado antes Agora você vai ser Olha que coisa bonita Olha Olha a pink puta Aí ó Tá vendo Derreteu e se desderreteu Não vou tomar susto Não vou tomar susto Não vou tomar susto Não tomei susto Viu Agora pelo menos eu decorei Eu sei que tem mais isso Ai caralho Tá Não era aqui pra eu correr pra frente Porque ela não reagiu Então provavelmente é em outro momento Tá ligado Meu pau é um monumento Tá É aqui que eu tenho que ficar segurando pra frente Não sei Eu vou segurar Tá ligado Eu acho que não Não faz sentido Ela tá rastejando Sem metade do corpo Tá ligado Aí 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 Acho que agora Agora eu tô Tô indo pra frente Vamos Tá Ok Eu acho que é isso mesmo Eu acho que é isso mesmo Ela tá deixando Umas marquinhas de sangue Mas tá safe Tá safe 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 Bede do Do Biruleib Vamos minha consagrada Você consegue Agora eu vou botar o fone de novo Porque Daqui pra frente Eu não sei o que acontece Meu Deus Olha o zóio Piscando Caralho Ó Tá vendo o Godzilla aqui Meu irmão Oxi Tá olhando pra mim Por que Não quero mais Não quer mais o que Minha consagrada Sem mais sofrimento Vai Vai pra frente Porra Vai Rasteja mais Foda-se Que vai ficar parado O que Você tá louca Você tá louca Vai embora Vai sem metade do corpo Mesmo Foda-se Qualquer coisa Você vira uma bolinha Faz com as Platesonic Vai rolando Vai rolando Tá tudo safe Tá Isso Meu Deus Deu Deu um arrepiozinho no cu Mas eu tô bem Eu juro que eu tô bem Eu juro que eu tô bem Joguei esse jogo Caralho Caralho Nossa Deu uma mastigada Da boa Da barbra Mano Mano Tipo Caralho O bagulho tá muito escuro E ainda assim Deu pra ver claramente O que tava acontecendo Isso é muito estranho É muito estranho Essa porra Eu vou Eu vou Eu vou tentar Abaixar o volume Porque eu não confio Nesses jogos Não Eu não confio Nem Ok Vale a pena Vale a pena Ter rejogado pra ver Essa imagem Grotesca Aqui Pra caralho Filha da puta Agora não tem mais o que fazer Virou um ponto EZ Cara Esses jogos São muito Groteiros É muito bizarro Mano É muito gore É muito gore É muito gore Acabou E ainda eu tô Com a tela preta Tá ligado E ainda eu tô Opa Não pera Não acabou não Tem mais Tem mais Finalmente Carne fresca Que bom que você gostou Minha filha Nem pra cozinhar Você teve a decência Mas tudo bem Tá E aí Mas Já tá com fome de novo Não estou satisfeito ainda Eu imaginava Você está pronto? Não quero mais Eu não vou mais botar o fone Eu vou deixar ele bem longe Eu não vou mais botar o fone Foda-se Foda-se Não vou mais botar essa merda Pau no cu desse jogo Pau no cu de quem pedir Pra eu botar o fone Eu não vou Não vou Não vou botar Não vou botar Não vou botar Não vou Parabéns jogo Parabéns Eu acho que vou trocar o wallpaper Dá só um segundo Pronto Acho que agora melhorou Tá um wallpaper mais bonito É isso Podem dormir com essa imagem Senhoras e senhores Pau vai tomar no cu De esses jogos Na moral Mano Não tem como Não tem como Tá ligado Com certeza vai sair Uma continuação Desse Bloodline Apple Boom E do Bloodline Luna Tá ligado Vai ser o que? Bloodline Massa puta Bloodline puta Eu não sei Vai sair uma continuação Quando sair Eu vou trazer pra vocês Porque honestamente Fazia tempo que eu não ficava Com um cagasse tão grande Com jogos assim Tá ligado Boa parte aí É pela atmosfera Que esses jogos criam Tá ligado No meu PC Parece que ele tá se infiltrando Tudo mais Vou ter que passar mais 3 avast aqui Tá de parabéns Mas enfim Senhoras e senhores Essa franquia honestamente Está revivendo aí O terror no mundo dos pôneis Tá ligado E eu tô gostando muito de ver E eu espero Que eu não infarte do coração Nas próximas vezes E que eu não tome tanta multa assim Enfim galera Eu vou me despedindo por aqui Porque eu já tô ficando repetitivo Já tô ficando sem saber o que falar Mas enfim Espero que vocês tenham curtido Se vocês não deixaram o like ainda Aproveita esse espaço pra deixar E se inscrevam no canal Se vocês não estão inscritos Que aqui eu trago tudo Mais um pouco sobre qualquer coisa Especialmente sobre essas bagaceiras De terror bizarro pra caralho Tá ligado Dito isso Eu vou Eu vou Eu vou medir minha pressão aqui Mais tarde a gente se fala Um beijo Valeu falou Até mais Feliz Halloween Tchau Ai caralho Tchau 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 Tchau